Eurico Felipe Semenes Belo, a questão de ir acima, visita-se a Comissão do Parlamento Nacional e a Escola Secundária Zeral Dom Carlos Felipe Semenes Belo, e a posto administrativo que ele cai, município Bocão, foi na Lajne. Eurico Felipe até tem professor contratado no tempo contrato geral, mas o salário não significa a discriminação para o professor Sira. O salário é de 200, o ensino básico é de 204 dólares. O ensino secundário é de 260 dólares. E o salário é de termos geral, de contrato geral, mas é diferente do salário. E o sistema é de salário diferente, mas o termos de contrato não é de. Agora é partido que é diferente, mas estamos esc Gustavo pois se refere em toda a tribalarem. O professor Sira é o territorio de . Mas�로 da professor sirem, a Contrato exatamente 100 mil, или quase 60 mil será de. Aqui do suelo isso, numa Constitução é o termos geral, são dez часов, com notificação preventiva. E em janeiro de 2020, o professor contratou o meu salário e o professor contratou o meu salário, até a data. O professor contratou o meu salário, estou no meu salário. No ex-ministro, o professor contratou o meu salário, mas a realidade se deu. Eu tenho mais confirmação, também. Orçamento de 2021 a 2020, a minha entrega tem o relatório. E hoje, a minha carga coronaloss, dificuldade não é? Então, você apresenta na fase de dificuldade não é? Então, a audiência, a orçamento de 2021 não é? Eu sou russa na fase de responsabilidade, senhor ministro não é? Agora, o governo tem que ser a realidade, mas o governo tem que respeitar os procedimentos legais de vigor. E o governo tem que ser a realidade, mas o governo tem que ser a realidade. O governo tem que ser a realidade. Se esses procedimentos legais, será que o governo tem que ser, mas o governo tem que ser a realidade. O governo tem que ser a realidade. Obrigado.